Eu não tô com cabeçada não rapaziada, já vem aqui, já pegar ele aqui já. Ah, então eu vou voltar, vai dar muito trabalho. Não vale nem a pena fugir. É, mano. É verdade. Vai lá no fundo, vai lá no fundo, vai lá no fundo. Vai lá no fundo, vai lá no fundo. Pronto, pronto. Nem vale a pena fugir, pra falar bem a verdade. Não, pô. Pô, deixa eu pegar um documento desse vergonha aqui, tá? Ah, não, tá de brincadeira. Não é possível, tá fugindo.